Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo Mabelli aqui no Beltrão Box. Então por favor moçada, já deixa um like neste vídeo. Vamos ver o Matheus viajando lá para Parintins para finalmente reencontrar a Isabelle, que está a todo vapor nos preparativos para o festival. Vamos ter sim moçada o reencontro do Matheus com a Isa. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Deixem o like no vídeo, não esqueçam do like. Bem-vindos ao Beltrão Box e roda o VP. E aí gurizada, já desembarcamos aqui em Campinas. Agora aguarda até as 9 horas da noite para ir enfim para Manaus. Viagem cansativa, mas vale a pena. Valeu gurizada. E aí gurizada, cheguei aqui em Campinas para fazer uma conexão rumo a Manaus. Fica aqui até as 9 horas da noite, mas faz parte, né? Meu Deus que já vai dar tudo certo. Estou muito feliz. Estou aqui já de casaco, mas já está calorão, velho. Não como em Manaus, né? Mas já está quente aqui em Campinas. Estou ansioso para chegar lá, participar do festival, para conhecer de pertinho toda aquela emoção, todo aquele fervo que é. Eu já sou suspeito em falar, né? Esse povo me trata de uma maneira ímpar, mas eu estou muito, muito feliz mesmo. Tenho certeza que vai ser o final de semana incrível, tá bom? Sigam acompanhando aí. Um beijo. Beijo. E aí meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, essa cunhantã aqui, ó, está na luta, desde a madrugada já, de pé, ó, no tempão. Estou em Manaus, cheguei em Manaus hoje. Vim aqui no Bate e Volta rapidinho para um compromisso profissional, que tem link para o nosso festival de Parintins. Mas amanhã já estarei em Parintins novamente. Uma grande correria, mas é uma correria boa. Ontem, inclusive, né, a gente teve a noite toda, no início da madrugada para resolver algumas coisas de antar. Nessa reta final, basicamente, o que a gente faz num cronograma comum de festival de Parintins é testes alegóricos, fantasia com os grupos. Então é isso que vem acontecendo, mas esse ajuste final de Parintins. Estou aqui em Manaus hoje para esses compromissos, mas amanhã já estando em Parintins. Olha aqui, meu povo, já estou aqui numa produção com o Johnny, esse maravilhoso. Oi, a minha vez chegou com ela, tanto veio, né? Uma grande correria que a gente conseguiu se encontrar. A gente está aqui numa produção e também com esse time maravilhoso que a Cunha ama. Esse povo chegando em Manaus. Como é que está o calor para vocês? Nossa, eu estou com essa calça e já me independi. Um sol para cada um. Um sol para cada um, né? Ela já chegou meio encarnada aqui, né? Não tenho nada a ver com isso, não influenciando nem nada. Tinha que gravar a Ricardo aqui também, todo mundo por aqui. Vamos lá, né, gente? Já já a gente tem várias coisas para entregar. Tudo que aconteceu. Vou te convidar. Oi, meu povo, meu povo, meu povo. Tudo bem, conhecei? Tudo bom, onde você está? Está linda. Você está bem, minha mãe? Prazer, Zavé, gente. Bem-vindo, minha terra, Zavé. Prazer, Zavé. Tudo bom. Vocês estão acostumados do meu povo já? Como é que está? É uma prévia. É, aqui é só uma grande prévia. E aí, como é que está? Você está, minha mãe? Ana, e aí, você? Eu não vou voltar. O meu povo já chegou. Já chegou, mas a história vai cantar, né? Cheguei, cheguei. Meu povo, já estou aqui, ó, com esses influenciadores maravilhosos que o Bradesco trouxe e está trazendo para o Festival Folclórico de Parentins. Eles vão conhecer a magia do nosso festival através do Bradesco, né? O Bradesco, maravilhoso, um grande parceiro do nosso povo, da nossa cultura, está com a gente aí há décadas, apoiando o nosso povo e a nossa cultura, por um parceiraço. Ainda trouxe, assim, essas pessoas maravilhosas para conhecer o nosso festival. É, está lembrancado. Ai, vai ser incrível. Eles vão amar, com certeza, absoluta. Ainda não tem boi, tá? Deixando bem claro. É, todas as expectativas. É, todas as expectativas ali. Eu estou explicando para eles um pouco mais sobre o nosso festival, mas já vão chegar lá sabendo de tudo. Já estão sabendo tudo, aí o bombódrom. É, a gente já está bem formada. É, a gente já está bem formada. Gente, você vai amar, eu tenho certeza. Tem certeza? As meninas pediram carne ali, eu já se arrependi. Eu me arrependi. Não, é, mas é para as graçaí, tem boi. É, também não é uma coisinha básica. A gente vai provar, a gente vai provar. Sim, mas às vezes espertinha. Eu fiquei na indicação, porque olha só, isso aqui está com cheiro. Pirarucu, vão gostar muito, vão amar. E a cunhão aqui da minha mana não ia ir em outro prato. Pirarucu, com certeza, né? Vocês sabem mesmo. Bora lá comer agora. Vem em casa agora, gente, da correria. Brocada. Vou comer rapidamente. Bater aqui um pré-treino para mim. Já saí para o treino que eu tenho. Treino e ensaio. E que saudade da minha casinha, gente. Do meu cantinho. Já cheguei vendo um pôr de sol lindo. Maravilhoso, está brilhando ali. Bater aqui uma comida. E organizar toda. Que amanhã já estou de volta para a Parintins, né? Como eu falei para vocês. Fui só num grande bate-volta. E é isso, gente. Uma correria, mas é uma correria boa. Uma correria legal, que a gente gosta. Grande corre-corre. Que amanhã já estou de volta para a Parintins, né? Que amanhã já estou de volta para a Parintins, né? Que amanhã já estou de volta para a Parintins. Que amanhã já estou de volta para a Parintins. Que amanhã já estou de volta para a Parintins. Que amanhã já estou de volta para a Parintins. Que amanhã já estou de volta para a Parintins. Que amanhã já estou de volta para a Parintins. O que é isso?